Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout pra vocês E hoje vamos falar sobre mais um jogador que foi anunciado como novo reforço do Paysandu Estou falando do lateral direito Israel de 27 anos que estava no Oliveirense Equipe da 2ª Divisão Portuguesa e foi anunciado ontem junto com o Eliezer Que já tem FB Scout aqui no canal como novo atleta do Papão No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador na última temporada Mapa de cruzamentos completa um pouco do histórico na sua carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais esse reforço do bicolor Por mais sem antes, te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o like no vídeo e ativar o sininho pra receber notificações Ontem teve scout do Eliezer, já tivemos scout do Alimoura, do Itamar Chulio Ou seja, todo reforço do Papão tem FB Scout Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada, beleza? Lembrando também que esse scout que você vai assistir, esse vídeo que você vai conferir É um oferecimento do UOL Esporte Clube e do Rafas Conversation Club Então quando estiver chegando no final do vídeo, link na descrição para o UOL Esporte Clube Rafas Conversation Club e o nosso plano de memos, beleza? Dei todos os recadinhos Podemos começar com os números de Israel na tela Bem, pessoal, números do jogador na última temporada que ele jogou Que é a temporada europeia, né? Ele estava em Portugal Então a temporada 2020 barra 21 Lembrando que o Israel tem 27 anos 1 metro e 74 E jogou toda a última temporada Pelo Oliveirense Vamos lá, 6 jogos do Israel na temporada 2 como titular Não marcou nenhum gol Não deu nenhuma assistência 4 passas para finalização 18 cruzamentos Com uma taxa de acerto de 39% Quem tem acompanhado os FB Scouts Já sabe se essa taxa é boa ou ruim Mas não se preocupe que ao longo do vídeo Vou trazer uma arte para analisarmos somente este fundamento, beleza? Recuperou a bola 24 vezes Uma média de 8,5 A cada 90 minutos Isso eu já adianto pra vocês agora Que é um bom índice pro lateral Recuperou bastante vezes a bola O Israel pouco jogou É verdade Mas nas vezes que esteve em campo Conseguiu recuperar razoavelmente bem A posse da bola Beleza? Ganhou apenas 17% Das disputas por cima Ele não chega a ser um lateral pequeno 1 metro e 74 Foi muitas vezes batido pelos atacantes adversários Nas bolas Por cima Acertou 77% dos passes Cometeu apenas duas faltas Mas foram suficientes Pra gerar um cartãozinho amarelo Pra ele não foi expulso o Israel Nenhuma vez na temporada Então o pessoal fica bem claro Por esse quadrinho Que o Israel jogou muito pouco Pelo Oliveirense Passou um tempo razoável No futebol português E praticamente não jogou Numa competição de nível técnico Bem baixa Que é a segunda divisão Do campeonato português Beleza? Então dispensa mais comentários Dá pra ver Que ele não vem Em bom momento Beleza? Mas mesmo assim Não estando em bom momento Dá pra dizer Que ele se destacou Nos cruzamentos Nos poucos minutos Que esteve em campo Conseguiu cruzar bem a bola Na área Pra você poder entender melhor Um pouquinho do que eu tô falando Mapa de cruzamentos Do jogador Na tela Muita gente fala Pô Felipe A gente vai analisar o lateral somente Com os cruzamentos Eu sei que esse não é o único Fundamento importante Para o lateral Mas é o que vocês mais me perguntam Ficam mais curiosos Então eu sempre escolho esse Pra gente tratar no vídeo Porque o vídeo não pode durar Uma hora Cinquenta minutos Então a gente escolhe Somente um fundamento Quem quiser mais estatísticas Pode conferir Nosso plano de membros No plano campeão Te dá direito a grupo No whatsapp comigo E lá eu posto Análises exclusivas Vídeos exclusivos E também estatísticas Que vocês quiserem Beleza? O que podemos tirar Desse mapinha de cruzamentos Do Israel Primeiro que ele cruzou muito pouco A bola na área Então qualquer análise Que a gente vai fazer aqui Não vale assim Pra gente tirar a média Da carreira do jogador Beleza? Quando o lateral cruza pouco A tendência é que a análise Fique um pouco deturpada Mas nesse pouco Nessa pouca amostragem Que a gente tem Esse trinta e nove por cento É muito bom Normalmente a média No futebol brasileiro Fica entre vinte E vinte e cinco por cento Se ele conseguir Repetir Replicar esse trinta e nove por cento Numa temporada Que ele cruze cem Duzentas bolas na área Ficaria um índice maravilhoso Sem jogadores do futebol europeu A maioria deles Por sinal Não consegue atingir Esse ótimo índice Beleza? Mas entretanto Tem a taxa boa De acerto A taxa que gera finalização Também é muito boa Vinte e oito por cento Dois cruzamentos Gerou finalização Só que ele cruzou muito Da intermediária Pra quem não tá Familiarizado com o nosso mapinho Divide o campo Em quatro partes Zona da linha de fundo Da entrada da área Da intermediária Da meio de campo E aí tem a legendinha Quantos cruzamentos foram feitos De cada região E quantos ele acertou E quantos geraram a finalização Ele cruzou mais vezes Da intermediária Do que do bico da área E da linha de fundo Isso é um pouco preocupante Porque a tendência Se você aumentar A amostragem É que cruzamentos Da zona da intermediária Ocasionem mais erros Não foi o caso do Jael Na temporada Ele realmente acertou bem o pé Cruzando de longe Da linha de fundo Mas isso não é Tendência Beleza? Vimos 2020 Mapa de cruzamentos Números do Jael Mas como ele estava Na temporada anterior A se transferir Para o futebol brasileiro Quando ele jogou na série B E na série C A competição que o Paysandu Vai disputar É o interesse do papão Que ele renda bem No contexto De série C Então pra não ter dúvidas Na tela Mais uma artezinha Um breve histórico Da carreira do jogador Com seus números Na temporada 2019 Quando ele atuou um pouquinho Pelo Botafogo da Paraíba Na série C E um pouquinho Pelo CRB Na série B Do Brasileirão Beleza? E 2019 Se a gente pegar a temporada inteira A gente vê que ele pouco atuou Também Bem mais Do que em 2020 Mas foram apenas 16 jogos 15 como estular Também não marcou nenhum golzinho Deu uma assistência Uma pré-assistência Ou seja Conseguiu pelo menos contribuir Diretamente Para Para um gol Vestindo as camisas De CRB E Botafogo Mas também não conseguiu Sei lá Uma grande Peça ofensiva 10 passes Para a finalização E mais uma vez Um bom índice Nas recuperações de bola 9,6 A cada 90 minutos Então eu acho que essa é a parte Se a gente pode tirar um ponto positivo De todo esse vídeo É o primeiro O percentual de acerto Nos cruzamentos Em 2020 E o bom número De recuperações de bola Nas duas temporadas Talvez Tenha esperança Para o torcedor do Papão Que no jogo defensivo O Israel consiga Agregar em alguma coisa Beleza? Então reta final do vídeo Aquela parte da minha opinião Por mais que eu tenha fechado De uma maneira mais positiva Eu sinceramente Não me animo muito Com a contratação Do Israel Poucos jogos Em 2019 Atuando aqui No futebol brasileiro Inclusive numa equipe Que estava disputando A Série C E se transferiu Para uma equipe bem fraca Do futebol europeu O Oliveirense Dentro do contexto de Série B Já não é um time forte Já jogando numa competição Com pouca competitividade técnica Ele também não conseguiu Se destacar Foi ainda pior Do que foi aqui No futebol brasileiro Já tem 27 anos É um lateral que a gente imagine Mais uma grande taxa De evolução Então a gente considera Que é um lateral Já com uma certa idade Chegando embaixo E precisando render No Pai Sandu O Papão não pode ficar Mais uma temporada Na Série C Por mais que o nível técnico Da Série C Não seja o mesmo da B Ou da A É uma competição perigosa Tem as suas armadilhas E vai ter muita pressão Para conseguir o acesso Com o Papão Então sinceramente É uma aposta Evidentemente Mas não gostei Dessa aposta No Israel Beleza? Mas quero saber de vocês Nos comentários Se gostaram Da contratação do Israel Se gostaram Da minha análise Se tivermos torcedores do CRB Ou do Belo Aqui já fizemos scout Para as duas torcidas Dei um feedback Para a galera do Pai Sandu Do que vem por aí Com o lateral Israel Quem curtir o nosso vídeo Quem se inscrever Quem mandar para os amigos No WhatsApp Comenta também Que eu deixo O meu likezão Beleza? Então para a gente fechar Te lembrar mais uma vez De se inscrever no canal Evidentemente Conferir o All Sport Club Agregador De streams esportivos Do All Copa do Nordeste Brasileirão Champions League Campeonato Italiano A partir de 13,90 Você pode assistir Tudo isso No All Sport Club E o Rafa's Conversation Club Clube de conversação de inglês Inscritos no canal Basta você se inscrever 10% de desconto E membros do canal Tem 20% Então agora Está terminando o vídeo Link na descrição O All Sport Club Rafa's Conversation Club E o nosso Plano de membros Tem três categorias Com um monte de vantagens Para vocês Beleza? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E ativa o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí